Olá pessoal, bom dia, olha eu aqui de novo, é, você lembra que eu falei que eu fiz um suíte da Shopee? No começo de novembro, agora que foi chegar, eu vou mostrar pra vocês aqui o que chegou, eu me as comprei. Vamos bolar, isso aqui vai ser o primeiro, não tá muito levezinho não, isso aqui pra mim, se não me engano é a zelva de chimarrão. A faca aqui não tá dando certo. E se eu pudesse fazer força, né, era fácil puxar, mas como não estou podendo fazer força, aí tem que tudo no poste, tem que cortar tudo. É todo um raio da tesoura. Eu acho que eu vou pedir ajuda aos universitários. Vai tremer um pouquinho, gente, aí é porque o celular tá em cima da mesa, ó. Tem um processo de deusa produtora. Gente, tem até uma cartinha da dona da empresa. Olha, gente, é minha erva de Mahama. A erva que eu como. Aqui, bem no comecinho, eu tava conseguindo achar, sabe? As ervas, lá em Eresê. Mas agora eu não tô conseguindo mais encontrar. Aí eu pedi pela internet. Agora eu vou nesse pacotão aqui, ó. Acho que essa aqui é a sainha da árvore de Natal. Olha pra vocês que tinha uma sainha vindo. É, e que ela tá vindo de longe. Ela veio lá da China, pela Shopee também. Gente, olha que bonitinha. Já é assim. Ó. O Pai Noel. Escrito Ho, 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 ho. Bonitinha, né, gente? Ela é tipo assim, um tecido veludado. Bonitos. Eu também. Amor, hein? Oi, que lindo. E a tua sainha? É, a sainha da árvore de Natal. Agora isso aqui... Quanto é o negócio de Natal? 19 reais. Até que é a sainha de sainha. É pra poder ficar bonitinho. Gente, que surpresa maravilhosa que eu tive aqui. Que foi? Ai, a hora de eu cortar aqui, eu cortei um pacote. Ragou? Aham. Gente, olha aqui, eu pedi dois pacotes. Olha o tanto de pacote de erva. Dei um a mais. Ué, deu de brinde pra você. Deve ter sido brinde, porque eu pedi dois. Ó. Pode passar aí. Ó. Tá gravando? Aham. Essas aqui são as ervas de terreria. Um calor desse, né, meus amigos? O terreriazinho vai bem, não vai? Agora vamos lá pro último brulho. Deixa eu tirar aqui que tá atrapalhando vocês. Último brulho lá caixão. Bora ver se... Se veio como tá lá no... No... No aplicativo. Se quer passar uma gironda. Não. Não. Ai, gente, parece que é linda. Não. Meu pai, só aqui pra mim... Gente, olha que linda Que é essa guirlanda Maravilhosa, gente Olha que linda, olha essas flores Olha, eu fiquei dentro da guirlanda Ai, ai, ai Gente, mas é linda Eu amei Do jeitinho que ela tava lá No aplicativo, ela veio Então, gente Pessoal, essas foram minhas comprinhas Da Shopee Tá bom, então, se elas esperando isso tudo E na hora de eu abrir aqui Eu Vocês viram que eu abri com a tesoura E eu abri um pacote dessas aqui, ó Sem querer Tem que ver agora qual que eu abri aqui Ele vai ter usado primeiro Eu tô achando que é esse aqui Que eu abri ele É, foi esse aqui Ele tem que ser utilizado primeiro Minha das minhas árvores de sererê É a erva de esmarrão A sainha da minha árvore Essa sainha da árvore aqui, gente Veio de longe Ela veio lá da China Da China para o Brasil Olha que coisa linda, gente Muito linda Muito obrigada a cada um de vocês que assistiu Que se não for inscrito, se inscreve Deixa o comentário, um like E Deus abençoe a cada um de vocês Tchau Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau